Se você tinha alguma dúvida se dava pra usar blazer com vestido mais amplo, seja mais longo ou midi, vem cá que eu vou te explicar exatamente como fazer pra usar e ficar elegante e harmônico. Sim, dá pra usar e dá pra ficar super bonito, mas é fundamental que você saiba exatamente qual é o seu biotipo físico e o seu estilo pessoal, pra que a gente possa juntas conseguir escolher o melhor estilo de blazer pra combinar com seus vestidos amplos. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem corpo reto, aquela cintura mais ampla, não é ideal que você use, por exemplo, o blazer arrematado com um cinto muito grosso, muito largo, que chame muita atenção pra sua cintura, que é o ponto que normalmente a gente vai querer disfarçar, entendem? Ou se você é uma pessoa que tem estatura mais baixa e queira alongar a silhueta, o ideal é que você não opte por blazers que sejam oversized, aquele blazer que fica grandalhão demais no seu corpo. Independente disso, tem uma regrinha básica que eu acho que funciona muito bem. Se o vestido é muito amplo, o ideal é que você use os blazers um pouco mais ajustados ao seu corpo, pra gente fazer esse contraponto, pra realmente não ficar tudo amplo demais. E aí a gente pode trabalhar a estrutura desse look, deixando o blazer aberto, entreaberto, ou mesmo fechado, envolto por um cinto. Claro, de acordo com a imagem que você queira transmitir, de acordo com as características do seu corpo. Você já usou alguma vez, assim, vestido com blazer por cima? Me conta aqui nos comentários como é que você gostou de usar, como é que você montou o seu look. Quer saber como estar sempre segura e bem vestida pra qualquer ocasião? Vá ao link que está na bio do meu perfil aqui do Instagram pra descobrir como.